Engajamento na luta contra a violência no trânsito, essa é a principal proposta do Maio Amarelo. O movimento é mundial e aqui em Paz Fundo é uma das pautas para um programa aqui da UPF, Universidade Educadora. Uma vez por mês, nós vamos exibir uma reportagem especial com estrangeiros, ciclistas, crianças, cadeirantes, pedestres e as diferentes formas de deslocamento na cidade. Os idosos são as vidas que se movimentam nesse mês de maio. Se nada for feito, a Organização Mundial da Saúde estima que 1,9 milhões de pessoas devem morrer de acidente de trânsito em 2020. Por isso, hoje nós vamos falar de vida. E no espaço que é o da mobilidade, marcado pelas cores, pelas misturas, pelas opiniões, pela ganância, pelas conexões e pelos sentimentos, nós vamos conhecer histórias e memórias de vida e seus deslocamentos. Vamos conhecer a cidade da Maria, da Leonóide e do Florin, idosos em movimento. Eu sou Maria Irene de Souza, tenho 66 anos e moro em Passo Fundo há 41 anos. Meu nome é Florin Campan e moro aqui em Passo Fundo há aproximadamente uns 73 anos ou menos. E a sua idade? 95 anos. Eu me chamo Leonóide, eu tenho 72 anos e moro em Passo Fundo há 50. Quando morava na granja, eu trabalhava, daí tirava leite, fazia queijo, vendia, trabalhava na lavoura, né, que a gente podia plantar para nós. E criamos nossos filhos praticamente lá, né, até vir para aqui, morar aqui. Trabalhei aqui 38 anos na cidade de Ferro. Fui guarda-freio, auxiliar de trem, chefe de tente de carga, chefe de tente de passageiro com portaria. E ultimamente, o último grão que eu podia pegar era o supervisor dos trens. A dona me aposentei como supervisor de trem. Aqui na Vila Fátima eu moro há 15 anos. Sempre eu morei no centro. Morei no centro, mas não trabalhava fora enquanto eu ainda tinha marido. Depois, sim, daí eu fiquei com os dois filhos pequenos, eu tive que batalhar. Aí eu me mudei do centro, que era perto da catedral que eu morava, e fui morar na esquina da Benjamim Constante com a Moron. Lá eu morei 22 anos. De manhã eu levanto, faço meu trabalho em casa. Quando tem de ir no médico eu vou no posto de saúde. Vou buscar meus medicamentos, vou lá no cais da Ípica. E às vezes indo comprar algum medicamento que não tem nos postos, daí eu vou na farmácia e ando. Daí eu trabalho ali na igreja, que visita os doentes. Trabalho ali também na liturgia. Para o centro mesmo eu vou quando preciso comprar alguma coisa e para receber. E vou no mercado, às vezes lá no centro, que eu quero comprar alguma coisa diferente. Porque eu faço uns bolos também para fora. Ah, daí tem minha mãe também, que eu visito ela. Não é sempre, mas eu vou. Ela mora aqui perto também. E ajeito a casa um pouco aqui, que eu sou meio chefe da casa aqui também. E saio, vou no banco, dou uma caminhada lá. Às vezes vou de ônibus. E quando estou com o preço, vou de alto. Faço minha caminhadinha aqui no supermercado, aqui perto. Quando eu morei próximo ao Boca, na Independência, tudo ficava fácil. Era centro, era gostoso, era claro para a gente ir à tardinha. E quando eu me mudei para cá, eu continuei fazendo minhas caminhadas. Só que assim, foi se tornando mais difícil por causa do problema que eu tive no joelho. Daí eu tive que meio abandonar minhas caminhadas. Mas mesmo assim, eu não paro. Em casa, eu estou lidando. Para shopping, vou para mercado, pego minha... Não tenho carona, vou a pé às vezes com o meu carrinho de compra, sabe? Vou para o dentista, vou para o médico. A gente vai na UPF, às vezes levar a Laura para andar de bicicleta, para andar. Ela gosta muito de lá. Até por isso, eu tenho orgulho de ser ferroviário. E ali, o que eu tenho ou não tenho, foi dali, né? E do queimam os cílios todos ali, né? E meus cílios estão todos aqui, né? Então, para mim, aquilo é uma saudade que eu tenho, uma lembrança. Eu gosto de ir ao banco. Às vezes o meu filho me dá uma carona no final de tarde, mas ele não desce do carro. Eu aqui vou lá dentro. Eu sinto faltas, porque quando eu trabalhei com vendas, eu trabalhava muito com bancos. E não era só um banco, eram três, quatro bancos que eu trabalhava. É, o Valinha é a cidade que eu vivo, que eu moro e me sinto bem aqui com minha família. Meus vizinhos também, né? Porque a gente sem vizinho não é ninguém. É, e o serviço que eu faço, o trabalho que eu faço na igreja ali, para mim é muito gratificante. Eu acho que, para mim, é o melhor lugar que tem essa zona aqui, essa rua aqui. Eu me dou com todo mundo aqui, todos me conhecem. Eu saio na frente aí, e tudo vem conversar comigo, né? Os vizinhos aqui do lado, tudo é uma maravilha. Olha, eu acho que eu tive perdas aqui, sabe? Mas compensa. Apesar de sofrer da vida, mas é boa. É uma vida boa aqui, né? Me sinto bem, de todo ponto de vista, né? Eu, quando saio, eu olho para tudo que é lado e digo, eu sou feliz. Eu moro em um lugar lindo, numa cidade linda, e eu sou muito, muito feliz. Esta é uma ação que faz parte do programa Universidade Educadora. Aqui no estúdio, nós recebemos o coordenador desse programa, o professor, doutor em Educação, Márcio Tasqueto. Seja muito bem-vindo ao PFTV. Obrigada por aceitar o nosso convite, fazer essa parceria, propor essa série aqui junto com a gente. Eu começo já ali perguntando, professor Márcio, falar de mobilidade urbana, falar da construção de uma cidade educadora, é predominantemente falar de vidas? Com certeza. Acho que é uma forma que a gente sempre aborda de um jeito mais conceitual, né? A questão da mobilidade e esquece a questão da cidade e acaba esquecendo que isso interfere e só é pensado a partir da vida das pessoas. É a partir das biografias, é a partir da forma como as pessoas usam a cidade, a partir daquilo que motivam elas a caminharem, a andarem de ônibus, a andarem de bicicleta, a frequentarem os diversos espaços. E entendendo um pouco melhor sobre essas biografias, mesmo que fragmentadas, mesmo que uma pequena porção, como o vídeo, a matéria trouxe, que a gente dá vida ao conceito de mobilidade e vai entendendo melhor como a nossa cidade se movimenta. Bom, a gente viu várias cidades aí. A cidade da Dona Léo, do seu Flori, a cidade da Dona Maria, Passo Fundo, são muitas. Com certeza, né? Toda cidade, são muitas cidades, né? E essa conjunção, esse emaranhado das vidas humanas, que ao mesmo tempo se situa num território, numa dimensão, digamos assim, geométrica, e ao mesmo tempo tem a ver com essas relações, com a forma que as pessoas vão tecendo, né? Essas costuras na cidade, e isso vai provocando aquilo que nós chamamos de trânsito, aquilo que nós chamamos de mobilidade, e que tem a ver com diferentes necessidades, né? Hoje a gente pode ver a figura do idoso, né? E o como ele vai quebrando também estereótipos, né? A matéria trouxe essa oportunidade também. Agora, professor Márcio, a questão mais significativa para nós, enquanto jornalistas, por que é tão importante nós falarmos sobre esse tema? Nós construirmos um território educativo nesse sentido? Porque a mobilidade, ela passou a estar na pauta pública brasileira, sobretudo a partir de 2013, né? E hoje é cada vez mais importante que a gente traga esse tema da mobilidade, porque ela é um direito humano, um direito de uso da cidade, é uma forma de assegurar uma cidade mais inclusiva, uma cidade que respeite os direitos das pessoas, uma cidade que respeita as particularidades e as dificuldades de mobilidade que cada sujeito possui. Então, portanto, falar da mobilidade tem a ver com falar de qualidade de vida e a forma como a gente pode melhorar a nossa relação com a cidade. E o programa Universidade Educadora, aliás, universidade escrito com C de cidade, e não com S, como seria o correto, tradicional, né? Esse programa Universidade Educadora, aqui da UPF, ele é formado justamente para discutir essas questões. Exatamente. Ele se filia ao movimento internacional, que é das cidades educadoras, que tem como pressuposto pensar a cidade, os espaços da cidade, como um grande território pedagógico e um processo de formação contínua. Então, a Universidade Educadora, ele tenta fomentar essas práticas de cidade educadora e uma delas é a gente circular a cidadania pela discussão, sobretudo com a questão da mobilidade. Desse programa participam desde agentes de trânsito, representantes de entidades de classe, professores aqui da UPF, enfim, ao envolvimento grande da comunidade. Com certeza. É uma iniciativa da Universidade, mas ao mesmo tempo ela só tem essa vinculação com o território porque ela consegue se articular com tantos atores diferentes da cidade e isso faz com que o programa tenha uma vida, de fato, e um impacto para a melhoria da nossa convivência de forma geral na cidade de Passo Fundo. E olha só, muitas vidas vão se movimentar ao longo de todo esse ano aqui na programação da UPF TV. Essa foi sua primeira reportagem, não é, professor Marcio? A gente vai seguir até dezembro aqui todo mês com um assunto que é discutido pelo grupo e também depois nesse bate-papo com a gente aqui do estúdio. Com certeza. Dando visibilidade para essas cidades invisibilizadas e esses sujeitos que precisam trazer um pouquinho da sua experiência urbana, a sua prática urbana, o seu jeito de viver a cidade e que o programa vai nos possibilitar esse olhar mais sensível para uma temática tão importante e ao mesmo tempo de significado para o dia a dia de todos nós. Professor, muito obrigada e até o mês que vem, então, já fica combinado. Obrigada. Obrigada. Obrigada.